Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um Mercado da Bola Vamos falar um pouquinho do Internacional, só que antes de começar esse vídeo como de costume Se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo, não se esqueça de estar deixando aquele seu like marotaço nesse vídeo Para estar fortalecendo o nosso trabalho e também o nosso crescimento aqui dentro do Youtube E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, demorou? Então chega de enrolação, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo, vamos falar um pouquinho do Internacional Porque segundo informações aí, o lateral esquerdo, o Egídio, do Cruzeiro, será oferecido ao Internacional nos próximos dias Através de um grupo de empresários, ou seja, alguns empresários aí que gerem a carreira do Egídio Vão oferecê-lo em definitiva aí para o Internacional, mano Os gestores do Atleta aí almejam tirá-lo da crise vivida pelo Cruzeiro aí nesse ano, mano Enxergam que o Beira Rio aí é um bom destino para o Atleta Com 33 anos, o lateral tem contrato com o Clube de Belo Horizonte até o final de 2020 Só que esses empresários aí do Egídio querem transferir o jogador de clube Porque o Cruzeiro não vive um bom momento, esse ano o Cruzeiro está muito mal Então os dirigentes do Egídio querem tirar o Egídio do Cruzeiro e enviá-lo para o Internacional Que é um clube que está vivendo uma boa fase, está jogando um bom campeonato esse ano, está na final da Copa do Brasil Então eu acho que para o Internacional seria uma boa, porque o Egídio é sim um bom lateral na minha opinião Jogou muito bem no Palmeiras, jogou bem no Cruzeiro Só que esse ano, como eu disse, o Cruzeiro não está muito bem das pernas, não está fazendo campeonatos bons O Mano Menezes até foi demitido por conta do mau trabalho que vinha sendo feito no Cruzeiro E o Cruzeiro, mano, não sei o que aconteceu com o Cruzeiro, porque essa temporada está sendo muito pife O Cruzeiro não está jogando bem, não está fazendo bons jogos, está até brigando para não cair nesse momento Se o campeonato terminasse hoje, o Cruzeiro estaria brigando para não cair para a Série B Então eu acho que nesse momento o Cruzeiro não está muito bem das pernas assim Então os empresários estão vendo aí que o Cruzeiro não seria um bom lugar para o Egídio ficar E o jogador tem 33 anos, é um jogador já experiente, é um jogador que poderia jogar muito fácil Em qualquer equipe aqui do futebol brasileiro E os empresários estão vendo que o clube do Beira Rio, que o Internacional seria uma boa casa Um bom destino para o Egídio, o lateral é de 33 anos Que tem contrato ainda com o Cruzeiro até 2020 Até o finalzinho de 2020 o Egídio tem contrato ali com o Cruzeiro Só que esses empresários aí que estão gerindo a carreira do Egídio Estão querendo tirar ele do Cruzeiro já nessa temporada, para a temporada que vem E enviá-los ao Internacional, mano Então na minha opinião eu acho que sim É uma boa contratação para o Inter, que é um lateral muito bom Um lateral que parte para cima É um lateral aí que tem boa chegada E joga bem E para o Cruzeiro seria muito ruim para o Cruzeiro Nesse momento estar perdendo um atleta no nível do Egídio Até porque o Cruzeiro não está vivendo um bom momento, como eu disse Então perder um jogador desse nível, um jogador importante para a equipe Seria muito ruim nesse momento E para o Internacional seria muito bom O Inter só iria ganhar E quem iria perder com isso, exatamente, que seria o Cruzeiro Só que aí está aí, mais essa informação para vocês Do mercado da bola, esses dirigentes aí, esses executivos do Egídio Querendo oferecê-lo aí para o Internacional Aí vai dos dirigentes do Inter Saber se vão aceitar o Egídio ou não, né mano Isso vai do clube também E dos dirigentes do clube aí Se vão aceitar essa oferta aí dos dirigentes do Egídio ou não O vídeo vai encerrando por aqui Espero que tenham curtido Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo Isso fortalece muito o nosso trabalho e nosso crescimento aqui dentro do YouTube Se inscreva no canal se você for novo E é isso aí Um grande abraço a todos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo